Uma exposição única no mundo, que já foi visitada por mais de 10 milhões de pessoas. São 83 esculturas criadas com pecinhas de Lego. Impressionante! O repórter Leandro Chaves foi até o shopping Iguatemi, na cidade de Campinas, e conta tudo pra você. Preste bem atenção nessas pecinhas de Lego. Olhando assim, parece apenas mais uma distração pra criançada. Só que com uma dose de imaginação e outra de criatividade, é possível transformar uma brincadeira em esculturas admiradas em mais de 80 museus e espaços no mundo todo. O sonho de criança se torna real nessa exposição, graças à genialidade desse cara aí, Nathan Salweya. São mais de um milhão de bloquinhos de montar, divididos em obras fascinantes. A lógica da criança funciona assim. Ela brinca com um brinquedinho tão pequeno, todo dia na casa dela. Ela chega aqui e ela vê obras grandes, como elas sempre repetem, muito maior que o pai dela. Então, é isso a referência. Então, pras crianças, é a referência do tamanho, é importante. É o lado lúdico, sabe? Ela brinca com aquilo todo dia, faz o carrinho, faz não sei o quê, e de repente ela vê uma obra grande. Cada um tem a sua leitura. O adulto pensa naquele lado, por que que não fui eu quem fiz? A escultura, que virou ícone da exposição, convida o público a se abrir ao mundo e descobrir o que há por dentro de cada um. As emoções humanas são expressadas em cada amostra, muitas delas contando a própria trajetória de Nathan, um advogado que abandonou o terno e a gravata para viver o artista que estava escondido ali mesmo, no seu interior. Ele conta sobre a história de vida dele e ele propõe uma mudança para a gente também interna, muito bacana, muito legal. A máscara azul é um autorretrato, bem ao lado dos rostos da mulher e da filha. Cada peça traz um texto com uma reflexão ao lado. Aqui o artista, que usa as mãos como a principal ferramenta de trabalho, expressa o seu maior pesadelo. É muito interessante você perceber o seguinte, toda obra dele tem uma frase dele, tem alguma coisa que ele diz, olha, isso foi o que eu pensei quando eu fiz, foi o que me orientou. Mas quando você olha para a obra, você pode, porque a obra é boa o suficiente, permite isso, pensar outras coisas, né? Tem outros sentimentos, outras sensações, então isso é maravilhoso. O artista fez de um jeito, pensou numa coisa e você tem outro sentimento, outra reação. Olhando assim de longe, parece só mais um retrato pintado do Jimi Hendrix, da Janis Joplin e do Bob Dylan. Mas é quando a gente chega bem próximo que dá para perceber que tudo isso aqui, na verdade, é Lego. Pecinha por pecinha. A exposição também traz releituras das mais famosas obras de arte. David Michelangelo e a Vênus de Milo impressionam pelos detalhes. Ainda é possível ficar bem próximo dessas versões, da Mona Lisa de Da Vinci e o Grito, de Edvard Munch. Surpreendente, muito, maravilhoso. A maior de todas as obras fica por último e foi criada especialmente para as crianças. Esse esqueleto de Tiranossauro Rex tem seis metros de comprimento e foi construído com mais de 80 mil peças de Lego. Um trabalho que demorou três meses para ser concluído. Sempre achei que para fazer alguma coisa complicada, você precisaria de uma peça especial para isso. Mas enquanto que aqui é parte de coisa super simples e faz umas coisas que a gente nem imagina que seria possível fazer. Agora, convenhamos, depois de tudo isso, você ainda tem dúvidas do que essas pecinhas e a imaginação deles podem construir. Eu estava tentando fazer, aqui seria uma escada para fazer uma plataforma estável, focaria. Daí no final aqui eu faria uma casa, mas ainda não consegui terminar. Oi galera do APTV, oi Vânia, tudo bem? Gente, hoje a entrevistada do nosso programa é cantora, atriz, escritora, enfim, dispensa mais apresentações. Eu estou falando de Maísa Silva. Ma, é um grande prazer estar aqui te entrevistando, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Oi gente! Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua carreira está assim, estourada, você está bombando por aí. E você começou com apenas três anos no Raul Gil. Me conta um pouquinho de como era isso, como era tão criança. Você já falava muito bem, já se expressava maravilhosamente, como que era isso? Obrigada. Eu comecei na TV porque eu pedi para os meus pais, então eu acho que a minha carreira foi fluindo a partir da minha vontade. Eu fui fazendo vários projetos porque eu tinha vontade e as coisas foram acontecendo. Então eu comecei apresentando, depois eu comecei a cantar, aí eu fui fazer uma novela, fiz filmes, tudo tem uma linha. E é porque eu gosto, eu realmente me jogo nos projetos e eles acontecem. Nossa, que bacana! E como que você faz hoje para conciliar os seus estudos com a sua agenda de shows e tal? É bem, bem, bem maluco dizer que eu tenho que me desdobrar para estar no colegial e estar com a minha vida profissional. Eu estudo na parte da manhã e tem prova, tem trabalho, mas eu consigo de boas. Eu consigo separar bastante a minha vida escolar da minha vida profissional, sabe? E as pessoas sempre estão ajudando, então a minha escola também me ajuda, o SBT me ajuda bastante. Que bacana! Agora me conta um segredo. Como que é a sua relação com o Silvio? Pelo que a gente assiste na TV, cara, ele parece ser um patrão maravilhoso, né? O Silvio é um patrão muito engraçado. É um patrão, eu posso dizer que eu tenho um patrão mito, né? Porque quantas pessoas não gostariam de conhecer o Silvio Santos e ele é o meu patrão, eu trabalho para ele na emissora dele, ele paga meu salário. Eu fico muito feliz de conhecer o Silvio e dele ter aberto as portas para mim. E de ser essa pessoa maravilhosa que ele é. Que bacana! E de todas essas coisas que você faz, que você canta, você atuou agora em carrossel e também no filme, qual que é a parte que você gosta mais? A parte que eu mais gosto, eu acho que eu gosto muito de estar no set. Então, quando eu estou no set de gravação, de filmagem, eu gosto muito porque é uma terapia. Eu sou muito grudada no meu celular e no set a gente não pode entrar com o celular. Então, é uma terapia, eu desconecto de tudo, eu realmente entro no personagem. Ou estar no palco também, que eu fico, sabe, fora dessa coisa digital, por mais que eu ame, faz muito bem para mim. Então, eu acho que é a parte que eu mais gosto. E de viajar, né? E cantar, é muito legal. E agora, você também está com um super canal no YouTube, que eu quero que você fale o nome para o pessoal de casa que está assistindo a gente já se inscrever e seguir você. E me fala um pouquinho desse projeto, o que você faz no canal. Meu canal é o Mais Eira. Você coloca mais acima no YouTube, ele já aparece o Mais Eira, né? O canal é uma coisa que eu criei em 2014, porque meus fãs pediam muito. Eu fazia vários snaps no Snapchat e aí a galera falou, ah, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo. Aí, eu consegui criar meu canal e estou levando ele até hoje. Hoje eu trabalho bastante pelo canal também e eu gosto muito de me comunicar pela internet também. E mais uma coisa só, o que você sente falta, o que você mais sente falta da sua infância? Da minha infância, acho que o que mais faz falta é essa coisa de... Da inocência da criança, no mesmo dia, às vezes, fazer uma coisa... Ah, por exemplo, a mãe falou para você não falar uma coisa. E aí você vai lá e fala, sabe? Você não faz ideia do que você está fazendo. Você simplesmente fala. Eu estou muito sem filtro, só que acho que a criança está mais sem noção. Eu sinto falta de não ter muita noção das coisas. Não, era incrível. Eu lembro de uma sacada que uma vez você falou para o Silvio, me ajuda a lembrar isso. Que você falou uma questão da peruca dele, que foi uma coisa engraçadíssima. É, a peruca dele, que na verdade é o cabelo dele. É a peruca! O quê? É a peruca! Você usa a peruca, Silvio Santos! Enfim, eu não faria isso nunca hoje, né? Eu fiz porque eu não tinha noção das coisas quando eu era pequena, no caso. E, bom, para a gente finalizar, vamos fazer um ping-pong. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar uma palavra e aí você me responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá bom? Valendo! Comida. Abacate. Eu nem gosto de abacate, só foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Livro. Sinceramente, Maisa, porque é meu livro. Ó, se quer, irmã. Filme. Carrossel, né? Porque eu fiz. Família. Tudo. Porque meu pai tá ali, brincadeira. Porque realmente é tudo. Sua coisa favorita no mundo? Minha coisa favorita no mundo? A estratosfera. Perfeito. Má, muito obrigada por essa entrevista, foi muito bom. Se você puder deixar um recado para o pessoal que é seu fã, que te assiste, que gosta do seu trabalho, eu gostaria que você fizesse isso. Gente, muito obrigada por terem assistido essa entrevista, continuem assistindo, e um beijo para vocês, tudo de bom, eu espero voltar aqui para a Serra Negra, gostei muito, tchau.